Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Segunda-feira, vinte e três de outubro de dois mil e vinte e três, a edição do RCN Notícias está no ar e você é o meu convidado para ficar bem informado nas primeiras horas da manhã. Vamos aos destaques desta edição de segunda-feira. Feira Central recebe climatizadores após reclamações. Vamos falar de uma doença que acomete aí os gatos, a esporotricose. Previsão do tempo, tem mais calor para Três Lagoas nesta segunda-feira. Hoje também vamos falar bastante de esporte, hein? O misto empatou aí dentro de casa com o São Gabriel no sábado. Tênis, torneio de tênis reúne atletas de vários estados e também de outros países aqui em Três Lagoas. Mountain Bike vai acontecer o Eucalipto Ride já neste domingo, dia vinte e nove. Em nosso estúdio nós vamos receber aqui os organizadores desta prova para dar mais detalhes de como está sendo preparado aí para receber os atletas de fora aqui em nossa cidade. Vacina móvel vai percorrer vários bairros de Três Lagoas e hoje começa aí a operação Lixo Zero. Seis horas e trinta e dois minutos ao vivo pela TVCHD Canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM e claro pelas plataformas digitais, facebook.com, jpn-usms, facebook.com, cultura, tvc, obrigado pela companhia. E vamos direto para as ruas de Três Lagoas, porque por lá o repórter Alfredo Neto traz as ocorrências policiais. Quais são os seus destaques, hein, meu amigo? Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de tráfico de drogas, também de um homem que foi preso ao perseguir uma amiga da família, ficou ali fazendo rondas na na frente do trabalho da moça, e ainda de um barco que naufragou no Rio Sucuriú com os cinco ocupantes. Daqui a pouco, todos os detalhes. Rapaz, um barco, hein? Ó, gente, o calorão faz com que as pessoas procurem aí os locais para se banhar, hein? Muito cuidado, lembrando, né? Daqui a pouco nós vamos falar aí sobre o banho aí na Lagoa de Contenção, que está proibido. Seis horas e trinta e três minutos, quem chega com o seu destaque é o repórter Emerson William. Olá, muito bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia pra você também que acompanha o RCN Notícias. O programa Vacina Móvel estará percorrendo ruas de bairros aqui de Três Lagoas. Já, já eu trago mais informações. Tá certo, Emerson, pra você ver, né? A prefeitura tem que deslocar um veículo pra ir atrás das pessoas, pra ver se coloca em dia aí a cobertura vacinal, que está muito baixa mesmo. Quem chega agora com o seu destaque é ele, o repórter Cidine Cardoso. Bom dia. Olá, pra você que acompanha o RCN Notícias. O torneio Amigos do Tênis reuniu profissionais de nível nacional e internacional. Já, já eu trago mais informações. Muito bem, Cidine. Pra falar de esporte aqui no RCN Notícias, desta segunda-feira, 23 de outubro de 2023, comigo aqui na bancada, meu amigo Antônio Luiz. Muito bom dia, Totó. Bom dia, Israel. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Começando a semana aqui, muito bem informado. Olha aí, começando a última semana do mês de outubro. Isto. Isto? Isto. Significa que... Ele já sabe que aquele barbudo com saco nas costas vai estar chegando logo lá. Rapaz, eu cada dia que passa, eu estou ficando mais assustado com a velocidade que o tempo está passando, meus amigos. Verdade. Como que pode, hein? Bom, vamos falar da previsão do tempo? Isto, vamos lá então. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora, hoje, nesta segunda-feira aqui em Três Lagoas. Música Segunda-feira deverá ser marcada por altas temperaturas em toda a região leste e Mato Grosso do Sul. Ontem, Totó, domingão, os termômetros chegaram a registrar 37,8 graus Celsius aqui em Três Lagoas. Vamos aproveitar esse ensejo aqui, deixa eu mostrar aqui o céu de Três Lagoas que... Já ia pedir para você abrir a janela, meu querido. O astro-rei está aí reinando absoluto já. Tempo limpinho, sem nuvens, isso quer dizer que hoje vai ser... Aquele dia. Aquele dia. Os termômetros já começam em quantos graus? A gente já começa com 25 graus, já. A gente já começa... Olha... Opa! A largada para esta segunda-feira. Já começou no acelerado, hein, meu amigo? No acelerado já. Pois é, e por falar nisso, Totó, a mínima registrada nesta segunda-feira é justamente 25 graus. É o que nós estamos sentindo agora. Exatamente, a semana começa com tempo estável, o céu será de sol, com bem poucas nuvens e não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Com isso, meus amigos, será mais um dia de calor extremo. Com ondas de termômetro, pode registrar altas temperaturas. Como eu disse ontem, domingão, a máxima foi de 37,7. Para hoje, os termômetros prometem alcançar aí 38 graus aqui em Três Lagoas. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as temperaturas podem chegar aos 44 graus nas regiões pantaneiras, sudoeste, norte de Mato Grosso do Sul. Você sabe qual foi a maior temperatura registrada este ano aqui em Três Lagoas, Totó? Quais? Diga. Foi no dia 1º de outubro de 2023, quando os termômetros registraram 42 graus. Foi esse ano, então? Foi esse ano, foi, é. Dia 1º, quando os termômetros registraram aí 42 graus. Para hoje, 38 graus de máxima, tá? E a umidade do ar deve continuar baixa, gente, entre 15% e 35%. Os ventos podem chegar até 60 km por hora e pontualmente com rajadas acima dessa velocidade em algumas regiões do estado. Porque aqui em Três Lagoas a previsão é de calor e abafado para essa segunda-feira. Viu, Totó? Ó, mais uma informação sobre o tempo. A sensação térmica, neste momento aqui em Três Lagoas, é de 28 graus. Ô, delícia, hein? Delícia. Coisa boa, hein? Você que vai trabalhar, então, já sabe, né? Roupas leves, com protetor UV, manga comprida, né? Para, principalmente, meus amigos motociclistas que trabalham no trânsito aí, evitar a exposição ao sol. Porque já começamos já daquele jeito, 25 graus e com a sensação de 28 graus, tá certo? E beber muita água. Isto. Tá? Vamos com calma. Muito bem, 6 horas e 40 minutos, para a gente abrir aí o nosso telejornal, as notícias do setor policial. O Alfredo Neto, que está se posicionando nas ruas de Três Lagoas, vai chegar aí com as ocorrências, né? No último final de semana, para nós aí. Alfredo, tá contigo aí, garoto. Israel, vamos começar por sexta-feira, que teve um tráfico de drogas registrado após o Getan. Um grupo especial tático de motos conseguir prender um homem de 23 anos no finalzinho da tarde, ali no bairro Guanabara. A equipe policial fazia rondas pela região quando viu dois homens caminhando pela rua Bentivy. Homens esses que tentaram disfarçar ao ver os policiais e foram abordados. Durante revista com um dos homens, foi encontrada uma porção de maconha, crack e também de cocaína nos bolsos, além de dinheiros. O outro cidadão, perto do pé, havia um cigarro de maconha. A dupla foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o homem de 23 anos acabou confessando fazer venda dos entorpecentes e foi autuado pelo tráfico de drogas. A polícia militar pede para que moradores de qualquer barco de Três Lagos liguem para um telefone 190 denunciando pontos de venda de entorpecentes para coibir as bocas de fumo, porque são nesses locais que os viciados que promovem os furtos em Três Lagos vão trocar os produtos furtados ou o dinheiro arrecadado com a venda do produto furtado para aqueles receptadores que gostam de prejudicar a sociedade pagando o menor preço pelo produto furtado para que o viciado continue no mundo do vício. E ainda na sexta-feira, Israel, tivemos uma perseguição a uma mulher. Ela, que trabalha em um CI aqui de Três Lagos, estava no trabalho e precisou do apoio da polícia militar após um homem de 54 anos, amigo da família, ficar a tarde toda em frente ao trabalho dela cuidando, mexendo no carro dela. Ela, achando estranho a situação, chamou a polícia militar. O homem foi preso. Para os militares, ele disse que teria um relacionamento com essa mulher de 38 anos e que ele queria conversar com ela, porque na noite passada teria tido uma discussão na quinta-feira e os primos dela com ele teriam brigado, entrado nas rias de fato e ele queria esclarecer tudo. Para os policiais, a mulher disse que nunca teve caso com um homem, nenhum tipo de relacionamento, que ele é amigo da família e que há um certo tempo ele vem perseguindo a mulher e a constrangindo com algumas falas preconceituosas e machistas. O homem foi levado para a delegacia, autuado pelo crime de stalking, que é a perseguição e a pena pode ser de um mês até quatro anos de cadeia, se caso o homem for condenado, além de multa. Além desse crime, ele ainda tem outros processos a qual ele responde, como violência doméstica e crimes de trânsito. Agora, a polícia militar espera que com esse ponto de ocorrência, esta mulher tenha um pouco mais de tranquilidade, Israel. Paz, que situação, hein? Que situação. Alfredo, isso aí é uma doença, né, rapaz? O cara ficar perseguindo, ficar em cima de uma mulher aí, para mim é uma doença e agora ele vai ter que se entender com a justiça, porque realmente, já pensou a mulher, a situação que ela vive, aquela aflição de ter uma pessoa em cima 24 horas, complicado, hein, Alfredo? É complicado, é constrangedor, já que os colegas de trabalho verificam aquilo, viram aquela situação, percebem aquela situação. A família que fica analisando a situação, muitos não conseguem fazer muitas coisas. Acredita-se que a discussão de quinta-feira entre o suspeito e os familiares da mulher teria sido por conta dessa perseguição. O mesmo, mesmo sendo repreendido, não teria tomado ciência da situação com que ele estava colocando esta vítima. E mesmo assim, no outro dia foi até o trabalho dela, permaneceu o dia todo na frente do trabalho e ainda tentou mexer no carro da mulher. Mulher essa que já relatou aos policiais que vem há algum tempo sofrendo com essa perseguição do homem. E o problema maior é aquela apreensão. Se a pessoa chega ao nível de não se importar com a opinião pública, com os olhos das pessoas em volta, com a situação com que ele está colocando a vítima e a ele mesmo, de estar seguindo essa mulher, o que passa na cabeça desse homem? Pelo inconformismo, às vezes, de não ser aceito amorosamente pela mulher, ou não ter o relacionamento com o que ele desejava, ou não ter correspondido àquela doença que ele tem pela pessoa. Porque não chega nem a ser paixão ou amor. Isso aí chega a ser uma doença, sintomas de pós ou de necessidade de possuir a pessoa a qual precisa ser tratada de forma urgente, antes que esse crime de stalking, que é a perseguição, acabe evoluindo para uma coisa pior, Israel. É, meu amigo Alfredo Neto, é, meu amigo Antônio Luiz, a sociedade está doente, tá? A sociedade está doente e isso cada vez mais esses casos vão nos ter que noticiar aqui desses homens possessivos que querem aí ter a mulher como posse. Eu falo quando a sociedade, não só o homem, né, mas a sociedade, sim, já está doente com várias outras, é, outras coisas que eu fico até besta de, de querer, de entender, de querer saber o que o ser humano pode cometer, viu? É ridículo, né? A pessoa achar que, por imposição, ela vai ficar com essa pessoa. Infelizmente. Alfredo Neto, daqui a pouco você volta com mais informações do setor policial, porque ainda no noticiário do setor policial, e agora eu quero chamar a sua atenção, para o Jornal do Povo desta semana, né? Destacta aí o empréstimo de 120 milhões será pago para asfalto e drenagem, daqui a pouco. A gente vai falar, inclusive, desta sessão que deu o que falar, seu Totó. Deu o que falar. Deu o que falar, inclusive. Mas eu quero chamar a atenção, é para o setor policial, porque quando eu digo que a sociedade está doente, você vê que o povo está guerreando por conta de religião. Se você acha normal isso aí, meu amigo. Cuidado, hein? Olha eu saindo daqui. Em uma semana, em uma semana, cinco casos de abuso sexual em criança. Está onde está essa sociedade doente? Está aqui a matéria do Jornal do Povo desta semana. Aí o destaque, em uma semana, cinco casos de abuso sexual em uma criança. Gente, a matéria é da jornalista e nossa coordenadora Kelly Martins. O aumento na quantidade de casos de violência sexual contra crianças em Três Lagos tem assustado as autoridades de segurança. Em apenas uma semana, por exemplo, pelo menos cinco denúncias desse tipo de crime chegaram ao conhecimento da Delegacia de Polícia Civil. E são investigadas. Um dos inquéritos que chama a atenção envolve o professor do Centro Educacional Infantil. Ele foi denunciado pelo suposto abuso por uma mãe de uma menina de três anos que procurou o conselho tutelar. O caso cuja data específica e os detalhes do crime não foram divulgados e até está em segredo de justiça. A Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan, de Três Lagos, que também atua diretamente nesses crimes que envolvem crianças e idosos, registrou um aumento nos registros de violência do crime sexual contra crianças e adolescentes este ano. Gente, a delegada titular, a Letícia Móbs, revela que a maioria dos incidências são vítimas entre oito e dez anos de idade. Olha a que ponto nós chegamos aqui em Três Lagos. Gente, é ou não é uma doença dessa sociedade, viu? Eu digo o seguinte, lá no TVC agora, viu, Totó? Eu olho pra cima brincando, fazendo uma alusão aí ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só falar assim, desce porque aqui já deu, não é? Desce porque aqui já deu, meu amigo. Sinal dos tempos. Não, pelo amor de Deus, é uma sociedade doente que briga por religião, que o outro que fica em cima cuidando da mulher vinte e quatro horas em frente ao serviço, o outro que não respeita uma criança, é avô que não respeita a criança, o professor, mãe mata filho, filho mata... Pra mim essa sociedade já era. Já era. Seis horas e quarenta e oito minutos, vamos mudar de assunto? Gente, o balanço referente aí aos meses de janeiro a setembro de dois mil e vinte e três mostram que o DETRAN de Mato Grosso do Sul, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, realizou sessenta e quatro leilões nas modalidades veículos para circulação, sucata aproveitável e sucata inservível. Ao todo foram arrematados cinco mil quatrocentos e cinquenta motocicletas, mil duzentos e oitenta automóveis no período. Após a finalização desses certames, o rateio de valores da arrecadação inclui o saldo remanescente para devolução aos ex-proprietários que nos últimos nove meses somam mais de setecentos e sessenta e um mil reais. As arrecadações diretas, guincho, estadia e indireta, que são os tributos recolhidos, totalizam três vírgula seis milhões de reais que o governo do estado, por meio do DETRAN, investe na reforma das agências e na sinalização dos municípios. De acordo com a divisão de engenharia, até dezembro serão concluídas as reformas de doze unidades do interior do estado. As unidades de Bela Vista, Porto Murtinho, Jardim, Corumbá, Brasilândia, Guia Lopes, Maracaju, Aquidauana, Anastácio, Miranda, Paranaíba e Aparecida do Taboado. A Operação Pátio Zero. Até setembro deste ano, foram sessenta e sete municípios atendidos com as remoções de veículos dos pátios. A realização de certames contribui aí para a Operação Pátio Zero. Vale lembrar que antes de dois mil e vinte, os pátios eram lotados de veículos apreendidos que além de se detriarem, se acabarem por conta do tempo, se tornavam focos da dengue. Então tá aí a notícia do DETRAN e dos leilões que são acometidos. Quem ainda não atualizou a carteira de vacinação este ano vai ter mais uma oportunidade. Além dos postos de saúde de plantão, agora o município também conta com vacina móvel. O repórter Emerson William traz mais detalhes. Uma sala de vacinação ambulante. Esse é o mais novo esforço que a Secretaria Municipal de Saúde adotou para atingir a meta de imunização em Três Lagoas. O programa Vacina Móvel foi idealizado como uma nova forma do município atingir a meta de imunização de todas as vacinas disponíveis pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI. O carro estará percorrendo todos os bairros mapeados pela Secretaria e que apresentaram baixa cobertura vacinal. O principal objetivo é imunizar crianças menores de um ano que ainda não atualizaram a caderneta de vacinação, como explica a coordenadora do setor, Humberta Azambuja. A prioridade é a criança, sim. Nós estamos com esse déficit de 11% para ficarmos dentro da cobertura ideal no município. Então a gente vai estar priorizando as crianças, mas nós estaremos oferecendo todas as vacinas do calendário, inclusive a vacina de gripe, as vacinas contra o Covid para os adultos, vacina dupla adulto, febre amarela, tripse viral. Então todos os públicos podem se vacinar, embora a prioridade seja a criança. Durante os dias da semana, o carro estará em funcionamento entre as 5 horas da tarde e 9 da noite. Aos sábados, será entre as 3 da tarde e 7 da noite. O vacina móvel já percorreu inicialmente os bairros Vila Aro e Vila Alegre. De segunda a sexta, o vacina móvel estará percorrendo as ruas do bairro Jardim Maristela. No sábado, ele estará no Novo Oeste. Durante esses dias de programação, a meta é imunizar 300 crianças. De acordo com a secretaria, a continuidade do programa irá depender da adesão do público. Uma equipe formada por um enfermeiro e dois técnicos em enfermagem que já atuam na unidade de saúde do bairro, estarão batendo de porta em porta para oferecer as vacinas disponíveis para a população. É o carro da saúde adesivado com as cores do município de Três Lagoas. Então é uma equipe com crachá, com o nome, com pessoas que têm conhecimento daquela área. Então são os agentes comunitários daquela área que vão estar chamando a população, pedindo para ver a cadeneta de vacinação, chamando para o carro para que essas pessoas possam se vacinar. Então é importante que a população fique atenta à identificação do profissional que está batendo a sua porta. Atenção para as vacinas que estão em baixa no município de Três Lagoas. Tríplice viral com cobertura de 70,6%. Pebre amarela com 79,3%. Meningocócica tipo C, com cobertura de 84%. Penta Valente, que atualmente está em 84,1%. Poliomielite, localizada em 84,4%. Rota Vírus Humano e Tríplice Bacteriana, ambas com 86,1%. E pneumocócica, com cobertura de 87,2%. Vale lembrar que a meta estipulada pelo Ministério da Saúde para vacinas destinadas ao público infantil é de 95%. Outro imunizante que está em baixa é o da gripe, que pode ser aplicado em pessoas a partir de seis meses de idade. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cobertura vacinal atingiu apenas 53,6% do público total, sendo a meta estipulada de 90%. O principal foco da vacina é a prevenção. E ela só tem a eficácia garantida quando completado o esquema vacinal e quando a imunização é coletiva, como garante Humberta. A maior parte das vacinas estão concentradas no menor de um ano. Essa faixa etária, nós estamos aí com as vacinas básicas do calendário pela idade, nós estamos com uma média de 84% de cobertura. Qual que é o ideal pelo Programa Nacional de Imunização, pelo Ministério da Saúde? No mínimo 95%. Quando a gente atinge essas vacinas, 95%, a gente tem a segurança que as doenças imunopreveníveis não vão retornar para o município. Então, a gente está aí com um déficit de 11% ainda do número ideal preconizado pelo Ministério. Então, 84% nós temos ainda mais aí esses dois meses do ano para tentar recuperar essa cobertura vacinal, porque a gente tem a efetividade de ter a tranquilidade, de termos uma cobertura que não vai permitir que as doenças retornem para o nosso município, não venham atingir nossas crianças. Então, se você não pode ir, não tem horário para ir até o Poço de Saúde, né? Eu quero deixar isso, porque de repente, para justificar a baixa imunização, principalmente das crianças, agora vai ter uma unidade móvel que vai percorrer as ruas dos bairros. Não tem desculpa para você não imunizar aí os seus filhos e colocar também em dia a sua carteira de vacinação. E vale lembrar, meu amigo, sempre, 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 que vacina salva sim, tá? Basta passar a mão aqui, bem aqui nessa altura do ombro aqui, do ombro do braço, né? E você vai ver uma marca aí, sua aí, todos têm, né? Você tem, Totó? Todo mundo tem, opa. A marquinha aí dessa vacina. Isso garantiu vida. Que você esteja nos ouvindo, nos assistindo, inclusive protestando contra a vacinação. Tá certo? Infelizmente, né? Pois é. Muito bem, agora vamos falar de educação. O Conselho Municipal de Educação de Três Lagoas e o Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul convidam a todos os trabalhadores em educação, familiares, responsáveis, estudantes, movimentos sociais, representantes das entidades e instituições de sociedade civil e política para participarem das etapas intermunicipais da Conferência Nacional Extraordinária de Educação. A Conferência Nacional de Educação deste ano foi convocada em caráter extraordinário pela Presidência da República por meio do Decreto Presidencial nº 11.697, de 2023 e tem como tema o Plano Nacional de Educação 2024 a 2034, política de Estado para garantia de educação com direito humano, com justiça social, desenvolvimento socioambiental e sustentável. O espaço é aberto e objetivo para oportunizar o diálogo sobre a educação nacional, os seus desafios e definições de políticas públicas, com o intuito de contribuir na construção do novo Plano Nacional de Educação, o PNE, para o decênio 2024 e 2034. Preste atenção que a etapa intermunicipal 1 ocorrerá via transmissão online para a plataforma Zoom nos dias 30 de outubro, das 18h às 21h30min e no dia 31 de outubro, das 8h às 12h e novamente volta às 13h às 17h30. O endereço para participar, né, online, basta acessar o site da Prefeitura Municipal. 6h58min, Antônio Luiz, aquele recado especial para a nossa audiência. Pois é, já imaginou você ter a sua própria energia, produzir aí a sua própria energia, seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural, pois a Três Lagoas Solar tem a solução para você, tem uma equipe própria de instalação, são profissionais especialistas e mais, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos e é referência em energia solar. Solicite aí o seu orçamento pelo WhatsApp 679989555763LagoasSolar. Israel. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, pessoal, que está no facebook.com.br. Jota Pneus, a Lúcia Rosa está aqui comigo, mandando um excelente dias, bom dia, graças e paz a todos. A Lúcia Rodrigues, eu já ia falar duas Lúcia Rosas, mas é Lúcia Rodrigues a outra. Bom dia, Luiz Henrique Carvalho, Francisco Bandeira Carvalho. Bom dia, pessoal, uma ótima semana a todos. A Noemi Medeiros, Cândido Reinaldo, Cícero Flamenguista, a Sayuri Baez, a Lívia Oliver, também estão aqui comigo desejando uma ótima semana e um bom dia. Tem recado aí, Totó? Tem, tem recado aqui, sim. O pessoal também está participando pelo nosso 3509-7500. Quem está mandando um bom dia aqui, deixo a Fátima na atividade, dando bom dia para a gente. A Maria Aparecida dos Santos, a Margarete Lopes, inclusive, até mandou uma foto dessas figuras maravilhosas que estão aqui adentrando a sua televisão. É a nova linguagem do ser humano por figurinhas. Mas desde o passado, o ser humano sempre já se comunicava através de desenhos. É verdade, é verdade. As cavernas estão aí para provar. E agora são as figurinhas que tomam conta dos aplicativos de mensagem. Muito bem. Tem mais? Tem, tem, tem mais aqui. Deixa eu ver como é que é o nome. Não dá para entender esse nome aqui, não. Não dá, mas está dando bom dia aqui para a gente. News também. Obrigado pela participação de vocês aqui. O Alexandre Garcia está conosco aqui também, mandando um bom dia. E a Selma Carneiro batendo ponto. Maravilha. Certo? Certo. Sete horas em ponto. Totó, vamos organizar a casa. Tem muita coisa aqui. Opa, aquele café. Ainda hoje, vamos falar da Operação Lixo Zero. Ainda hoje, vamos falar do campeonato de mountain bike. Torneio de tênis. Notícias do setor policial. Notícias de emprego. A indústria está contratando 400 mãos de obra. Em tudo isso e muito mais, ainda aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão. Curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. 9-9-8-9-5-5-5-7-6. RCN Notícias 7 horas e 4 minutos desta segunda-feira. Obrigado por você que está acompanhando o RCN Notícias na Cultura FM, também na TVCHD. E vamos direto para as ruas. Alfredo Neto. Israel, vamos falar de acidente que esse não para em Três Lagoas. Vamos falar do mais grave que foi registrado, que foi no início da noite de sábado, ali no bairro Nova Três Lagoas. Numa estrada de terra que margeia a BR-262, faz a ligação daqueles que saem da BR-262 e querem acessar a Maria Guilhermina Esteves. Por volta das 22 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para atender um acidente de trânsito, aonde uma moto e uma caminhonete acabaram colidindo nesse pedaço de rua de terra. No local, o condutor da moto acabou tendo a perna quebrada após esta colisão. De acordo com o motorista, ambos estavam nesse pedaço de terra, no sentido Maria Guilhermina Esteves, quando o condutor da moto acabou perdendo o controle, indo para a frente da caminhonete e não conseguindo frear. A vítima foi socorrida pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levado para o Hospital Auxiliadora, consciente, orientado, mas com uma fratura na perna. O motorista da caminhonete permaneceu no local até a chegada da PM, aonde foi feita ali as declarações e lavrada a ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil de Israel. Muito bem, Alfredo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta com mais ocorrências policiais. E lembrando, ainda hoje o Alfredo chega aí com as oportunidades de emprego. E por falar em emprego, manda um abraço para o meu amigo Jean Carlos, que está na escuta do RCN Notícias. Sete horas e seis minutos, começa nesta semana a Semana Lixo Zero, que foi desencadeada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. E aqui nos estúdios, eu estou com o Luiz Eduardo Silva, ele que é técnico de Educação Ambiental. Luiz, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Obrigado por receber aqui. Como é que vai funcionar aí, então, a Semana Lixo Zero? Então, a Semana Lixo Zero, a gente quis fazer um evento para a população em geral, né? Então, a gente tem abrangendo todas as classes, os setores. Então, a gente quer preencher desde as crianças até os adultos. Então, a gente quer dar um jeito de trazer todo mundo para a nossa Semana Lixo Zero, que é algo tão importante que a gente está fazendo. Posso exmiuçar um pouquinho? Claro, por favor. Está aqui para isso mesmo. Não, perfeito. Então, assim, hoje a gente começa, então, com uma ação na Vila Piloto, que é um barro importante. A gente quer mudar um pouco a cultura de como é feito o descarte correto de resíduos lá. De tarde, então, a gente vai estar na Ramstebit, nas escolas falando com as crianças. Amanhã a gente vai estar no Arapuá falando manhã e tarde com a nossa equipe de educação ambiental sobre o tema resíduos. Na quarta-feira de manhã a gente vai fazer uma ação de limpeza. No bairro Vila Piloto também que a gente quer fazer algo massivo lá, fazer uma mudança mesmo de cultura. Quarta-feira de tarde a gente vai estar falando com as diretoras das escolas municipais para poder a gente conversar sobre resíduos nas escolas e como que isso vai afetar o setor público, né? Quinta-feira de manhã a gente vai estar em blitz. A gente vai fazer, então, um ponto de blitz para orientar a população do descarte correto. Sexta-feira a gente vai ter o final da nossa gincana reciclável que a gente fez com o serviço de convivência da assistência social, que é bem interessante. E no domingo a gente queria abranger todo mundo e convidar todo mundo a participar de uma ação de limpeza na cascalheira. A gente vai trazer, então, camiseta, boné, lanche, para quem quiser participar. O link de inscrição vai estar disponível no site da Prefeitura e nas redes sociais e todos estão muito mais que convidados. Agora, Luiz, o que nós temos acompanhado e visto diariamente é a forma do descarte irregular. E nisso a gente pode colocar, elencar aí não só a cascalheira, a gente pode cover lixo, descartar de uma forma errada no jupiá, também próximo das lagoas. Ou seja, é o que falta. Porque conscientização, a gente acompanha a Secretaria Municipal de Ambiente, a educação, sempre existe. Mas, mesmo assim, a pessoa tem aquele costume. É uma coisa cultural? Sim, eu acredito que seja muito cultural. Então a gente tenta mudar, às vezes, com serviço de formiguinha, de pouquinho em pouquinho, né? Porque se eu vejo o meu colega jogando lixo, eu falo, ah, já está jogando lixo, eu vou jogar também. Então, se a gente muda o entorno, a gente muda a pessoa também. Então é isso que a gente tem que fazer. Ações massivas e tentar levar isso para toda a população. De pouquinho em pouquinho a gente vai mudando, então, o pensamento de Três Lagos como um todo. Agora, outro fator, outra recorrente aqui em Três Lagos, são os terrenos baldios e as pessoas acharem que aquele local é uma área para descarte, né? Não, o pessoal olhou um terreno baldio e já viu logo um lixão, um aterro sanitário. Pessoal, isso pode dar multa, então tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, a gente fala assim, ah, não tem problema jogar um pouquinho de lixo, ainda mais que já tem lixo. Se o pessoal da fiscalização passa, vê você jogando lixo, isso pode gerar uma autuação, isso pode ser um problema. Então não é só porque já está com um pouquinho de lixo que você vai jogar um pouco mais. Então, o terreno baldio, gente, na verdade, ele tem um dono, esse dono tem que tomar conta do seu terreno e pode gerar também consequências para o dono do lote. Bom, Luiz, você falou do lixo zero e várias ações que vão acontecer, né? Mas como que irá funcionar realmente? Vão visitar as escolas, todas as escolas municipais são convidadas? Quem são os agentes que podem participar? Ah, sim, boa pergunta. Inicialmente, a gente selecionou algumas escolas para a gente fazer um teste realmente de como vai funcionar essa dinâmica que a gente vai fazer. A grande maioria das escolas vão estar passando por um teste nacional, então a gente não queria nem atrapalhar a dinâmica normal da escola. Então a gente selecionou aquelas que estavam um pouquinho, com um cronograma um pouco mais flexível para a gente poder iniciar e tempos depois a gente vai nas outras escolas. Porque a semana do lixo zero é um marco, mas não necessariamente vai ser só agora que a gente vai falar de resíduos, né? Então a gente inicia agora e a gente continua falando nas escolas depois. As escolas municipais e estaduais ou só as escolas municipais? Municipais de início, mas a gente também quer chegar nas estaduais. Você também falou sobre a Vila Piloto. Outros bairros também podem receber aí a semana do lixo zero? Pode. Esse ano, em específico, a gente concentrou na Vila Piloto. Mas nada impede, porque lá a gente viu que a cultura está muito enraizada do descarte incorreto. A gente viu, por exemplo, a Praça Vila Piloto é algo que chama os olhos de como que realmente tem lixo na praça. Então tem que ser feita limpeza pública toda semana por conta de um descarte incorreto da comunidade em geral. Então a gente queria fazer um porta-a-porta hoje cedo, uma ação de limpeza, uma orientação para a gente ver se o bairro como um todo abraça a ideia e a gente consiga mudar isso. Como posso participar sendo eu morador da Vila Piloto? Boa pergunta também. A gente vai passar, então, nas casas. Hoje a gente não vai conseguir abranger todo o bairro. Não consegue. É impossível. A gente vai contar com endemias ajudando a gente. O pessoal da cooperativa Arara Azul vai estar ajudando a gente. Vai ter o pessoal da financiar ambiental também para fazer essa ação. Mesmo assim, a gente vai pegar uma fatia do bairro, que é a fatia mais crítica, e o morador da Vila Piloto que queira ajudar a gente é passando essa ideia adiante. A gente vai deixar, então, um folheto, um saco verde. Então, tudo que a gente orientar... Lembra o vizinho? Veio quando ele está fazendo alguma coisa errada, dá um toque, liga para a gente. Não é para você fazer uma denúncia. É só para dar um toque. A gente vai lá e orienta. Nem sempre a gente vai lá só para multar. A gente vai também para fazer educação ambiental, que é a nossa função. A gente quer orientar, educar e trazer a pessoa para o nosso lado. E aquele pensamento que poucos moradores de Três Lagos têm não é responsabilidade minha, é da prefeitura, e aqui mesmo eu vou descartar. É complicado, né? É bem complicado. Se você pensar que a prefeitura, na verdade, é só uma representação do todo, você não pode falar que a prefeitura resolve. Somos nós que temos que resolver. Eu estou aqui representando uma parcela do povo, levando a educação para outra parcela. Então, se todo mundo fizer junto, muda. Se todo mundo deixar só para a prefeitura resolver, gente, a gente não tem tanto funcionário assim para conseguir mudar uma cidade inteira. Então, a gente precisa que a comunidade inteira tenha essa vontade de mudança para dar certo. Nós temos um quadro no programa TVC, agora, que vai ao ar sempre às 11 horas, chama TVC na Rua, onde as pessoas podem mandar aí as suas reclamações. Eu não vou me recordar o bairro, mas é recorrente em todos os bairros. Terreno baldio, de novo, quero estar aqui nesse assunto. A quantidade de lixo doméstico que é jogado, descartado de uma forma irregular. Para você, que é um técnico de educação ambiental, é um retrocesso para os adultos? E resta esperança para as crianças? Por isso que precisa se investir na educação com eles? Porque, olha, é vergonhoso. Vergonhoso. É demais. A criança, com certeza, vai ser o nosso futuro. Mas eu acho que seria muito forte falar que é um retrocesso para o adulto, porque a gente abandona ele. A gente tem que falar, não, na verdade, a informação não chegou de uma maneira efetiva para o adulto. Se a gente fala assim, aquele lá não tem jeito. Se não tem jeito, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, a gente tem que dar um jeito de mudar essa cabeça da pessoa. Porque é aquela coisa, eu sempre fiz porque eu vou mudar agora, né? Então, você tem que mostrar para ele por que vai mudar agora. Porque é ele fazendo um pouquinho, o vizinho fazendo um pouquinho, o outro bairro fazendo um pouquinho. Todo mundo fazendo um pouquinho, a gente faz um poucão. E nisso, Três Lagos inteiro vai ficar muito melhor, mais bonita. E a gente consegue evoluir. Vale dizer, né, que nós moramos aí num dos ecossistemas mais bonitos do estado. Temos o Rio Paraná, o Rio Sucuriú. Ou seja, o meio ambiente não é apenas o meio ambiente ali, a floresta, como vocês verem no noticiário. O meio ambiente é onde você vive. Ali é o meio ambiente, o bairro, a sua casa. O seu quarto é um ambiente. Exatamente. Você precisa cuidar para que nós possamos ter um... Aí sim, um meio ambiente por completo, não é mesmo? Exatamente. Se você não joga lixo no seu quarto, por que você vai jogar na rua, né? Olha, Luiz, olha, Luiz, essa sua... Rapaz, eu tenho até medo, viu, de querer fazer esse desafio e entrar em algumas casas. Não, eu desafio. Porque tem gente que realmente... Tem gente que não respeita. Quero acreditar que a pessoa seria limpeada de casa. Porque na rua tem gente que não é. Pelo amor de Deus, você de casa, que se me acompanha, pelo menos o seu quarto tem que manter organizado. Vamos falar da cascalheira, porque a gente direto também acompanha as iniciativas de empresas. Recentemente teve até uma indústria que fez uma limpeza lá. E como que as pessoas também continuam desrespeitando aquela... É uma reserva ambiental. Primeiro tem que se pontuar isso, não é? Não, a cascalheira tem essa visão de reserva ambiental. Só que como ela é uma área recuperada, a gente não pode colocar nessa categoria. Só que ela é tão bonita que a gente confunde ela com uma unidade de conservação. A gente quase tratou ela dessa forma. Só que hoje em dia, mesmo ela não sendo uma unidade de conservação, não significa que a gente não vai cuidar. Então a gente precisa dar um jeito de resgatar a cascalheira pra gente. O que que acontece? Muita gente acha que cascalheira é uma terra de ninguém, né? Ah, tá abandonada, não tá cercada. Então a gente tá mudando um pouco isso. De pouco em pouco a cascalheira vai ser cercada, ela vai ser revitalizada, ela vai ser realmente um ponto turístico pra gente. Então, o primeiro ponto é a gente fazer todo mundo acostumar, o pessoal que frequenta, acostumar a ter a visão de que isso é de todo mundo. Então se eles querem um lugar limpo, eles têm que deixar limpo. Existem vários grupos excelentes de caminhada, motociclismo, que deixam limpíssimo a cascalheira. Só que aí vai um, dois, três, no final de semana, e deixa sujo e todo mundo leva a fama. Isso é terrível. Então eu queria até pontuar que não é todo mundo que deixa a cascalheira suja, né? Assim como também não é todo mundo que suja os terrenos baldios, né? Exatamente. É uma pequena parcela da população. E como eu não sei quem é a pequena parcela, eu falo que é todo mundo. Exatamente, exatamente. Todo mundo paga o pato. Agora, Luiz, outras áreas de... Eu digo da cascalheira porque quem gosta da prática esportiva junto à natureza, a trilha, o pessoal do mountain bike, até mesmo o pessoal do motocross, né? Que gosta de ir lá, querem uma área de conservação, né? Exato. Lá na capital tinha uma área particular chamada Morro do Ernesto e que ele abriu para que as pessoas pudessem subir o morro e ter uma contemplação do início do Pantanal, ali, começar o Pantanal. O que acontecia? O que está acontecendo com a cascalheira? Quando é aberto, todo mundo ia lá, fazia festa, sujeira, lixo. Quando ele começou a frear, a cercar e começou a cobrar, o pessoal começou a reclamar. Ah, mas está cobrando, está... Sim, está cobrando. Ou seja, começou a cobrar, quem gosta desse tipo de turismo, né? Da prática de esporte, paga e não reclama. Por quê? Tem uma área de conservação limpa, né? E tem uma área que você pode contemplar. Espero eu que não precise chegar a esse ponto à cascalheira. Espero também. Né? De cercar e da pessoa ter que pagar para ir usufruir aquela área lá. Não, eu também concordo. Eu acho que, assim, chegar ao ponto de ter que cobrar para resolver é uma vergonha para nós enquanto comunidade, né? Porque significa que a gente falhou em manter limpo. Faltou educação, né? Faltou educação. Então, quem gosta da cascalheira e quem quer revitalizar a cascalheira, eu reforço. Domingo, dia 29, vai estar disponível, então, a ação. A partir de que horas? A partir das 8 horas no local. 8 horas a gente já dá início. A gente vai fazer, então, uma fala sobre educação ambiental, explicar por que que está sendo feito, como que está sendo feito. Então, a gente quer... Ponto de encontro. Ponto de encontro na laje mesmo lá da cascalheira. De qualquer forma, no formulário, a gente colocou um mapa de como é que chega lá. Tem gente que gosta da cascalheira, já ouviu falar, mas não sabe como é que chega. Então, lá tem um mapa de como é que chega certinho. E quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer a cascalheira. Maravilhosa. É linda mesmo, confesso, estava direto lá praticando ali uns esportes ali. Boa época, né, Totó? Vamos praticar esporte. Agora, o sedentarismo chegou. Ô, Luiz, para a gente fechar, então, vamos lá fazer um resumão aí para a nossa entrevista, que tem muita coisa para se falar quando a questão é lixo, semana do lixo zero. Começa hoje. Começa hoje. Isso. Na Vila Piloto. Vila Piloto de manhã. De tarde, a gente vai estar na escola Hamstabet. Amanhã, cedo e tarde, a gente vai estar na Arapuá. Nem todas as ações são abertas ao público em geral, mas a gente queria só pontuar isso, né? Por exemplo, dentro da escola, a gente vai estar disponível para as crianças. Exatamente. Quarta-feira de manhã, ação de limpeza. Aliás, convido quem quiser participar da Vila Piloto também a se juntar nessa ação de limpeza. A gente vai estar oito horas da manhã também, na Vila Piloto. Na quarta. Na quarta-feira de manhã, exato. Quarta-feira de tarde, vai ser uma conversa com as diretoras das escolas da Rede Municipal de Educação. Quinta-feira vai ter uma blitz. A gente já está definindo o ponto certinho. É até bom a gente não avisar muito, não, que a gente quer pegar e desprevenir o pessoal ser orientado, né? Vai que tem gente que evita achando que é coisa errada. Irão descobrir quem está jogando lixa no terreno baldio. Exato. Não é mesmo? Exato. E no domingão, a limpeza da cascadinha. Exatamente. Certo? Bom, quarta-feira às oito horas da manhã. Começa hoje, então, a Semana Lixo Zero. Você que está me ouvindo, independente se você é morador da Vila Piloto, do Jardim Alvorada, do Santos Dumont, não depende. Convide a liderança do bairro. Comece por aí também, fazendo a limpeza do seu bairro. Como o próprio Luiz falou, não podemos ficar reféns apenas da prefeitura. Depende muito bem, depende de nós, né, de fazer a limpeza. Ô Luiz, eu conversei aqui com o Luiz Eduardo Silva, ele que é técnico em educação ambiental. Quarta-feira às oito da manhã, vamos ver se a gente consegue uma equipe para cobrir ali essa limpeza na Vila Piloto, que realmente vale a pena mostrar essas iniciativas. Muito obrigado. Muito obrigado, então, gente. Muito bem, eu conversei aqui com o Luiz Eduardo Silva, técnico de educação ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. Começa hoje, a semana Lixo Zero. Sete horas e vinte e um minutos, Totó. Vamos por um break, organizar aqui a casa, e a gente volta aqui com mais informações no RCN Notícias. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com a vida. Com você e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpio Mancini 3.565. RCN Notícias Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olímpio Mancini 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br. Ou pelo WhatsApp. 9-989-55576. Vem aí! A quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. 7 horas 24 minutos desta segunda-feira, 23 de outubro de 2023. Já vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto e mais ocorrências do setor policial. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia a todos. No sábado à noite, para finalizar as ocorrências do sábado, tivemos uma violência doméstica registrada lá no bairro Jardim Ipacaraí. Por lá na rua Trajão dos Santos, uma mulher de 37 anos acabou agredida pelo companheiro e precisou chamar a polícia após se cortar com a faca que estava na mão do companheiro na tentativa dele de cortar os pneus da bicicleta. Tudo começou após o casal passar o dia bebendo bebidas alcoólicas, cervejas e no final da noite os dois acabarem discutindo. Durante essa discussão, o homem acabou agredindo a mulher com socos e a mulher acabou tocando da residência, mandando ele embora, jogando as roupas na calçada. Durante a tentativa de jogar a bicicleta também para fora, foi aquela bagunça, o homem pegando bicicleta, a mulher tentando jogar para fora. A mulher acabou tentando segurar a bicicleta, o homem revoltado, nervoso, tentou cortar os pneus da bicicleta e nessa tentativa acabou cortando a mão da mulher. A polícia militar foi chamada com a primeira informação de que a mulher teria sido esfaqueada e estava sangrando. Ao conversar com os policiais, a mesma relatou que o corte teria sido feito por ela mesma ao tentar segurar o pneu da bicicleta, a qual o ex-marido tentava fazer ali a perfuração e nesse momento ela acabou se machucando. Ao saber que a polícia havia sido chamada, o homem que mantinha o relacionamento com essa mulher acabou saindo, indo para a casa de um colega, aonde, segundo ela, estaria bebendo bebida alcoólica e ela não gostaria de representar criminalmente contra ele. Só queria que os policiais conversassem com ele e pedisse para que o mesmo saísse da residência. Não havendo a informação da vítima do exato local onde o homem estava e não havendo o desejo dela de que o mesmo fosse levado para a delegacia, os policiais a única coisa que pôde fazer foi orientar a mulher das formas para ela se precaver e caso houvesse novamente agressões ou ameaças, ela ligasse no telefone 190 ou procurasse o plantão policial na DEPAC durante o final de semana e durante a semana a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Tá certo, Alfredo, obrigado pela sua participação, daqui a pouco você volta com mais ocorrências e claro, lembrando sempre que o Alfredo também já já vai trazer aí as oportunidades de emprego para essa segunda-feira. Meu amigo, inclusive já quero dar um spoiler do que a gente vai falar. Contratação de mão de obra temporária. Adivinha pra quê? Pra quê? Adivinha. Festa, fim de ano. Ah, por quê? Tá tão longe. Tá longe? Vai nessa que tá longe. Vai nessa. É, meus amigos, mas é daqui a pouco, porque agora 7 horas 27 minutos, vamos falar aí do Eucalipto Ride 3.0, dia 29 de outubro, certo? Eu estou aqui com o Alex Dantas e o Jonathan Costas, que são da comissão organizadora. Vai acontecer, bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade aí, vai acontecer. E aí, Totó. Rapaz, eu e o senhor, Totó, estamos mais procurados. Jurados. Olha a sorte que não sou. Vamos lá, Alex. Tá tudo pronto, já vai acontecer a prova. Positivo. Tudo pronto. Dia 29 do 10, Eucalipto Ride, Balneário Municipal. Lembrando que dia 28, nós vamos soltar agora mais detalhes, vai ter a prova Kids, dia 28, às 15 horas, no Balneário Municipal, beleza? Por que que o Alex e o Jonathan estão aqui conosco hoje? Houve um equívoco de eventos relacionados ao mountain bike, certo? O Eucalipto Ride 3.0 está de pé, não está acontecendo nada de alteração, né Jonathan? Nada, está 100%, não vai ser cancelado, como foi dada a notícia antes, né? Mas hoje estamos aqui para dar a tratativa aqui, 100% confirmado, Eucalipto Ride, dia 29 do 10, Balneário Municipal, Três Lagoas. São esperados aí quantos atletas para esta competição? Bom, é o seguinte, ano passado a gente teve mais de 300 atletas no mountain bike. Esse ano a gente está sendo bem procurado, afinal de ser final de temporada, né? Essa data nossa aqui, mas pessoal, na reta final agora, as inscrições pelo site do Everton Duarte Adventure. Vai até quinta-feira as inscrições, mas está sendo bem procurado, bem divulgado. Graças a Deus está tendo uma aceitação muito boa. E esse ano temos o Try Run, que é a corrida de rua. Nós vamos ter 5K e 10K que vai ser dentro da cascaleira. Mas pessoal, não é totalmente dentro da cascaleira, é só uma passagem, não vai ter subida de morro, mas é só um Try Run ali, agradecer ao Mazola aí que fez a rota com a gente, né? Um grande corredor da cidade, que é parceiro nosso também nesse evento no Try Run aí. Muito bem, agora são quantos percursos da prova do mountain bike? Mountain bike são três percursos. Nós temos o percurso turismo, que são 28 quilômetros. Nós temos o percurso da esporte, que é mais ou menos 40 quilômetros. E nós temos o percurso da PRO, que são 62 quilômetros. O percurso da PRO esse ano é bastante desafiador. Esse é o nosso terceiro ano. Ano passado nós fizemos lá no Arapuá. Esse ano nós... Me lembro até hoje. Você lembra, né? Até hoje estou me lembrando. Esse ano, eu e o Jonathan aí, não precisa lembrar você não? Não precisa me recordar. Até ontem estou lembrando dessa prova aqui. Com os músculos dele, lembra que eu hoje... Lá na descrição já está feita? Hã? Pra esse ano já está feita. Não, esse ano... Então, na sexta-feira, quando nós tivemos a infelicidade de fazer esse equívoco, né? A prova do Eucalipto Ride 3.0 vai acontecer, né? Estava eu e o Total, o Total também é um entusiasta do ciclismo aí. Comprou a bike, estava treinando. Falei, Total, você que está treinando, vai lá participar. Ele falou, não, não. Eu lembro do ano passado, dessa prova, que eu estava inscrito para esporte, porque o meu intuito é de participar, mas filmar para mostrar, né? Uma forma de uma reportagem. Não, vai na Pro. A Pro está fácil. O colega meu, meu, aqui em 3 segundos, nem subida tem. Aí o ingênuo, né? Que acredita no Papai Noel aqui. Ah, vou na Pro. Meu amigo, foi poeira, foi subida, foi vento, foi saci, foi tudo que eu tinha que ver, eu vi nessa prova. Que percurso desafiador, realmente, cheguei assim por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas chegou, né? É, com 4 horas depois do churrasco já ter servido na mesa, eu estava chegando lá, mas tudo bem, fazer o quê? Peguei só a costelinha, só o osso da costela, mas enfim, está valendo. Esse ano, mesma coisa. Não vai ser no Arapuá, mas esse aqui. Esse ano vai ser no Balneário Municipal, o cartão postal da nossa cidade. Está tudo sendo preparado, essa semana a gente vai montar as tendas. O pessoal que vai servir o almoço para a gente vai ser o pessoal do Projeto Resgate. Bacana. Que vai servir novamente o almoço para a gente. Um abraço aí ao Pastor Luiz. A gente vai ter uma conversa hoje para decidir o cardápio, essas coisas, né? Pessoal, então a nossa programação é a seguinte. No sábado, às 15 horas, vai ter a Corrida Kids. Isso já vai ter uma praça de alimentação lá. Tem bar, provavelmente espetinho e pastel. Isso no sábado. Domingo, a partir das 5 e meia, 6 horas da manhã, vai ser servido o café. Tradução, mountain bike, é isso aí, né? É, serve o café da manhã, o pessoal já pega as placas. A entrega das placas também vai ser feita após a entrega das medalhas da Kids, no sábado. Então, no domingo, café da manhã, entrega das placas e aí vamos para o grid de largada. A largada, como que nós vamos fazer? Pessoal, não se atrasem. O sol está quente, né? É, altas temperaturas aí. Então, a gente vai alinhar ali por volta de 20 minutos antes das 7 horas. 7 horas começa a largada do mountain bike. A largada do mountain bike são várias categorias. Normalmente, a gente larga a pró primeiro, que é o mais longe, 63 quilômetros. Depois vem a esporte e a turismo. E depois vem logo em seguida. Mas isso é um intervalo muito curto, entendeu? Já vem o pessoal do Try Run. Exato. E após a chegada, o pessoal já vai chegando, já vai se acomodando. A gente vai ter o som ao vivo. Quem que é que vai tocar no almoço? Edu Pasquale. Isso. É, o Edu vai estar tocando na hora do almoço. E já vamos fazer a entrega de prêmios, né? Vai servir o almoço, aí tem a entrega de prêmios. E no final, a partir das 14 horas, vamos estender o show pro dia todo. Nossa vibe vai estar tocando lá com a gente. Muito bem. Então, pessoal, evento aí pra família, pro dia todo. Quem quiser almoço extra, ou quem fez a inscrição, tem direito. Café da manhã, almoço, seguro atleta e as placas, essas coisas. E a hidratação no percurso e na chegada. É tudo por conta da inscrição. Ah, quero levar minha vizinha, quero levar minha mãe, quero levar alguém. Nos procure essa semana pra estar comprando os almoços extra. Até pra nós fazer uma programação, né? Pra que não haja nem falta e nem excesso, nem sobra de comida e nem falta de alimento no dia. Muito bem. Então tá aí, então dia 29, domingão já agora, né? Sábado tem a prova de atletismo aí, a corrida de rua aí, pro pessoal que gosta de correr. E no domingo tem o... Sábado aqui, desculpa. Isso. Sábado aqui e no domingo... Domingo tem o Trail One, o Mountain Bike e o Mountain Bike. Premiação em dinheiro? Premiação em dinheiro são mais de 10 mil reais divididas entre as categorias, né? Tá tudo explicativo no banner. Nós temos os banners aí. Tem vaga aí pra participar? Tem. Pode fazer a inscrição? Pode fazer a inscrição. Onde que eu faço a inscrição? É, no site evertonduartadventure.com.br. É só localizar lá. Não conseguiu fazer? Manda mensagem, contato 8117-1405. Fala comigo, a gente já manda o link. Entendeu? A gente dá um jeito. Vamos se inscrever, pessoal. É uma prova excelente na cidade. Uma coisa que eu quero agradecer, Iael, todos os atletas de Três Lagoas. Esse ano nós tivemos aí uma aceitação ímpar dos atletas de Três Lagoas. Então, a maioria do pessoal já fez a sua inscrição, mas a inscrição vai até quinta-feira ainda, pessoal. A partir de quinta, fica difícil de fazer as inscrições, porque tem toda uma estrutura, né? São confecções de placas, tem várias coisas que move ali nos bastidores, pra que no sábado a gente já comece. Aí tem marcação de percurso, tem tudo isso aí pra gente fazer um belíssimo evento no domingo. Muito bem, então. Vinte e oito quilômetros pro turismo, quarenta na Sport e sessenta e dois quilômetros na Pro Domingão. A entrega da placa de sinalização de numeral é no sábado. No sábado e também no domingo. Vale lembrar pra retirar já a sua placa ali, o numeral, porque ali vai o chip da cronometragem também, não é isso aí? A nossa cronometragem não é chipada, né? O Everton tem o sistema de cronometragem dele lá, não é chip, mas tem a placa de identificação. Bom, a placa de identificação é primordial, é pra que as pessoas possam participar. Agradecimentos? Pessoal, queria agradecer a oportunidade aí dessa tratativa, né? Da falha de comunicação. E, pessoal, sem os nossos patrocinadores não seria possível a realização do evento. Então, Prefeitura e Câmara Municipal, Pneu Sol, Panificadora Pão do Dia do Rogerinho, Fusca Saí da Hora, Mundo Pet, Seleção CS lá da Leda, nos cedeu a fazenda dela pra passar dentro ali, agradecimento. JM Máquinas do Mazola, que também tá na corrida com a gente, com o Bike Shop do Luizão, Super House, Bicicletaria Garoto, Delícias Naturais, lá do Clube Tereré, Residencial Vilagem, que é aquele residencial do lado ali do Vilagem, também um residencial novo. Tá com a agenda, nós vamos passar lá. S.O.S. Mangueiras do Aram, Odontologia São Jorge, Casquinha, lá do Paulo Bikes, Europa Gás, Big Mart, Pit Stop do Júnior, André Car e Leituga Saúde, vai tá lá com as ambulâncias, dando apoio pra quem precisar. Muito bem, seu Alex, viu? Não queremos nós, eu e o Totó, acabar com o seu evento, muito pelo contrário. Queremos mais eventos de mountain bike. A gente tava lamentando pelo fato. A gente tava triste, foi assim, não é possível. E ano que vem, prometo, eu e o Totó, nós iremos competir na pró, hein, Totó? Sim. Na pró que é longo, né? Na pró, na verdade, tem muito cara que é casca grossa e vai na esporte, né? Ah, quer se sair bem, né? É, ele quer se sair bem, ele vai ali. Mas que ele te envia que deveria ir na pró. Mas vamos lá competir. Diga, Alex. É só, eu queria deixar bem claro aqui, pessoal. Gigante mountain bike vai tá com a gente. Um narrador aí, excepcional. Ele dá aquele gás no final. Eu acredito que ele falou com você no final, né? Rapaz... Você só chegou por causa dele, né? Nos tempos, né? Na minha época realmente de competir mesmo, que eu já tive uma fase que competia, realmente competia. Já em Bodoquena, Corumbá. Conheci o gigante no início da carreira dele como locução, levando a informação. Éramos amigos, inclusive. Somos amigos ainda. Cada um fazendo seu trabalho jornalístico dentro do mountain bike. Grande abraço pro gigante, viu? Estará presente Everton Duarte com toda a estrutura dele. Everton também, lá de Paranaíba. É, isso aí. Quem é do mountain bike conhece todo mundo. Eu cansei de ir na prova lá do Everton, lá em Paranaíba, lá competir lá. É mesmo? E tá achando que foi um repórter? Foi atleta ali, ó. Vamos voltar, vamos voltar. É, e se o João não deixar, né? O problema é que tem o João lá, né? É, eu escutei, eu escutei. Você mandou o áudio, eu escutei. Rapaz, e o João já pediu uma bicicleta. Você sabe que a bicicleta é cara, né? Ele quer aquela do Specialized ainda. Mas, cara, é, João. Rapaz, o João, meu amigo, é esse João. É esse João. Alex, obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Sucesso no seu evento, né? Sucesso de coração. Jonathan, parceiraço nosso, Alex também. Obrigado, sucesso. E que venha o Eucalipto Ride 4.0, né? Com certeza. Já está pensando já em 2024. Meu irmão, brigadão, viu? Eu que agradeço. Sete horas e quarenta minutos, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, meu amigo. Matheus Oliveira e os destaques aí, direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Segunda-feira é dia de falar de esporte, porque o fim de semana foi de mais uma rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense, viu, Israel? E teve confronto entre os dois times aqui da capital. O Náutico venceu a União ABC no domingo. O Formiga abriu o placar para o Náutico e o Everton Canelli empatou para o ABC. Mas Lucas Caetano e Théo trataram de abrir 3x1 para o Náutico. O Canella ainda fez mais um para o ABC, mas a partida acabou mesmo com a vitória do Náutico por 3x2. O Corumbainse recebeu o Águia Negra e ficou no empate sem gols. O resultado coloca o time de Corumbá na liderança da competição com 4 pontos. Já o Águia fica na quinta posição com 2 pontos. No madrugadão, o Místo e São Gabriel também empataram, mas em um jogo cheio de gols. O Místo saiu na frente com o gol do Mateuzinho em uma cobrança de falta ali que contou com uma falha do goleiro e o São Gabriel empatou com o zagueiro Munir. No segundo tempo, de novo na bola parada, o Mateuzinho cobrou escanteio na cabeça do atacante Gabriel, que fez o segundo gol do Místo. Mas já no finalzinho da partida, o Everton conseguiu empatar para o São Gabriel de novo. O resultado coloca o Místo no quarto lugar e dentro da zona de classificação. São Gabriel soma o primeiro ponto na competição e fica em quinto. E a Série B que esse ano promete ser bem equilibrada, com jogadores, bons jogadores, bons times, jogadores acostumados a jogar a Série A, como é o caso do Mateuzinho no Místo. Então a gente vai continuar acompanhando por aqui, viu Israel? Bem, ô Mateuz, aproveitando aí o ensejo, né? Porque amanhã acontece o primeiro Fórum RCN de Sustentabilidade. Tá tudo pronto já, hein, Mateuz? Com certeza, Israel. Tudo pronto, tudo preparado para termos um grande evento amanhã. Presença do Silvio Barros, da Rosana Jatobá, tudo preparado para organizar o melhor evento possível para o nosso público. Muito bem, lembrando sempre, né, que a CBN estará transmitindo ao vivo e nós também, do Grupo RCN, a TVCHD, a Cultura FM, estará aí transmitindo aí o primeiro Fórum RCN de Sustentabilidade que acontece amanhã. Mateus, obrigado aí pela sua participação, meu irmão. Amanhã a gente se vê aqui no RCN Notícias. Antônio Luiz, 7 horas e 41 minutos, já sabe. Vamos lá, vamos lá que tem recado legal para você e esse recado é do Cicobi, a cooperativa de crédito, o Cicobi Mental Crédit. É a melhor opção financeira aí da região e tem muitos motivos aí para você fazer parte. É, inclusive, a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. É uma vantagem, hein? Tem o atendimento também que é diferenciado, tem muito mais. Quer saber esse muito mais? Faça uma visita aí na Cicobi Metal Crédit, na Munir Tomé 764. Cicobi Metal Crédit é a cooperativa financeira que cresce junto com você. Israel? 7 horas e 42 minutos. Vamos aproveitar esse bloco que está falando de esporte, né? Já falamos do Montanbaque, que acontece dia 29 agora, domingão. Tem a prova sábado, já tem a prova dos kids. O Matheus Adriano já trouxe aí uma panorama do Campeonato Sul Mato Grosso de Futebol, pois neste final de semana aqui em Três Lagos aconteceu um torneio de tênis e o repórter Cidine Cardoso acompanhou aí toda essa movimentação. Pés na areia, aquele clima ensolarado e chuvas repentinas, típica da cidade de Três Lagos, mas nem o tempo quente atrapalhou. Três Lagos reuniu vários atletas profissionais do tênis em um campeonato emocionante. Primeira vez jogando aqui, o solzão está comparecendo, acho que já passou aí dos 35 graus. Estamos se hidratando bem para não sofrer tanto lá na quadra. Está bem quente aqui, viu? Quem não está acostumado aqui vai sofrer um pouco. Você já deve ter ouvido falar do torneio Wimbledon ou S-Upper. São os grandes slams, os maiores torneios de tênis do esporte. O campeonato que rolou em Três Lagos é como se fosse isso, um grande slam, no torneio Amigos do Tênis. Foram mais de 90 atletas profissionais de estados diferentes do Brasil e um da Argentina. A competição distribuiu mais de 11 mil imprimiações. Qualidade, técnica e experiência. A terceira edição do torneio Amigos do Tênis reuniu atletas profissionais de nível nacional e internacional. E apesar do calorão, os atletas realizaram disputas bem acirradas. Inclusive, os maiores atletas do mundo vieram morar em cidades próximas da nossa região. Por exemplo, o argentino Alejandro Nunes, atual campeão do torneio Amigos do Tênis, se mudou para Aracatuba São Paulo há um ano por conta do esporte. Eu fui campeão no ano passado do último torneio que saiu aqui, mas este ano estava muito forte o torneio. Ele subiu o nível de premiação e subiu o nível dos jogos e dos jogadores. O terceiro melhor do mundo na categoria sênior do tênis e 480 no ranking geral do ATP, Carlos Oliveira, avaliou o nível da competição. O torneio está com um nível muito bom. Tem jogadores aqui que jogam do circuito profissional, tem jogadores que jogam. São uma molecada de torno de 18, 20 anos, 25 anos. Eu joguei o ranking profissional, ATP, 2008 a 2014, fiquei na posição de 480. E o ano passado, eu joguei o Mundial ano passado, que foi em Lisboa. Acabei ficando em terceiro lugar, peguei bronze. E esse ano também voltei de novo para o Mundial, peguei bronze. Esse ano foi na Turquia. Bacana, hein? Muito bacana mesmo. Está vendo como três lagos ainda está movimentado, aí também no esporte. E isso é muito bom. 7 horas e 45 minutos, rápido intervalo, volto já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural? A Três Lagoas Solar tem a solução para você! Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 679-9895-5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Descubra o Cicobi Metal Crédito da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível. R.C.N. Notícias 7 horas 48 minutos, vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o repórter Alfredo Neto para fechar a sua participação. Alfredo, é com você. Israel, para fechar o setor policial nesse final de semana, para ser mais preciso, na tarde de ontem, tivemos um caso onde um barco que estava com 5 pessoas acabou naufragando nas águas do rio Sucuriú, ali logo após a ponte do rio, sobre o rio Sucuriú, a ponte da BR-158, aonde essas pessoas foram resgatadas por outras embarcações. Não houve acionamento do corpo de bombeiros para fazer o resgate de nenhuma dessas vítimas, vítimas dessas que nenhuma teve ferimentos graves, apenas o susto mesmo e o prejuízo de perder a embarcação. E as únicas informações que a gente tem por redes sociais, de imagens enviadas por um internauta, é de que seriam pescadores, estariam retornando para as margens do rio Sucuriú, quando a embarcação acabou tendo um problema na parte inferior do casco, acabou aí sendo água infiltrada e esse barco acabou naufragando. As pessoas que estavam com boia acabaram esperando o barco que estava vindo logo mais atrás de conhecidos, esses mesmos prestaram socorros e essas pessoas foram levadas para a margem do rio sem nenhum ferimento, sem nenhum perigo. Agora vai ficar aí o trabalho de resgate para esses trabalhadores tentar resgatar o barco que ficou ali no fundo após uma semana inteira de trabalho. Final de semana para poder descansar, relaxar ali na pescaria, infelizmente teve esse prejuízo. E para encerrar o policial Israel, para aqueles que não deram a volta no final de semana, acabaram ficando em casa ou trabalhando, tem um que fez inveja para todo mundo, que foi um tamanduá bandeira, que vive em uma mata lá próximo ao Novo Oeste e deu uma verdadeira volta entre as lagoas, o valioso e valoroso rolê. Ele saiu do Novo Oeste, por onde ele foi visto, logo no início da manhã, antes do amanhecer do dia e no final do dia, já à noite, ele estava passando pelo bairro Jardim das Oliveiras, Vila Aro, Jardim Vila Verde e já estava chegando próximo à BR-262. É claro, esperamos que ele tenha conseguido atravessar sem ser atropelado à BR-262 e ter acesso àquelas plantações de eucalipto que tem as margens da BR, ou então nas plantações ali nas fazendas que tem em volta da BR-262, onde tem bastante cupizeiro, já que este animal se alimenta principalmente de cupins e formiga. É só perigoso aí as garras dele, que é bem afiada, então levar um abraço de um animalzinho desse é bem perigoso, Israel. Pois é, Alfredo, a pessoa pode achar fofinho, mas não é animal para se abraçar, querer domesticar, assim como as capivaras. Ah, mas a capivara é tão fofinha, o tamanduai é fofinho. Pode até parecer ser fofinho, mas são animais silvestres. Agora, o que me assusta é o desmatamento avançado, fazendo com que os animais tenham que andar na área urbana. É, meu amigo, tem que prestar bem atenção no que está acontecendo no mundo. Alfredo, obrigado, meu amigo. A gente se vê no TVC agora às 11 horas da manhã dentro do Pulseira de Prata, porque 7 horas e 51 minutos, após diversas reclamações de feirantes e clientes da Feira Central de Três Lagos, como já mostramos, inclusive aqui nos telejornais do Grupo RCN, a Prefeitura Municipal implementou os climatizadores para melhorar a experiência das pessoas que passam por ali. E esse processo durou 3 meses até ser concluído. O repórter Emerson William Tramais traz mais detalhes. A Feira Central é um dos principais empreendimentos públicos aqui de Três Lagos, que recebe feirantes e compradores de toda a cidade. Ela vem sendo alvo de críticas por conta do calor que é sentido ali, tanto pelos feirantes e pelos compradores, consumidores no local. Mas esse problema já foi resolvido. Sobre este assunto, eu vou conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido Moraes. José, conta para a gente qual era a principal reclamação de feirantes e consumidores antes. A principal reclamação dizia respeito ao calor dentro da feira, no estabelecimento. Lógico que nós sabemos que esse ano, Três Lagos, o país de uma maneira geral, tem passado por uma mudança de clima muito alta. Então, a preocupação era justamente essa, em poder oferecer uma melhor qualidade para que as pessoas continuassem e indo cada vez mais à nossa feira. E o que o município, então, nós começamos a ouvir, tanto consumidores como os feirantes, a única reclamação era o calor excessivo. Tirando essas reclamações, por parte dos feirantes, a prefeitura não recebeu qualquer outro tipo de reclamação a respeito de perda ou não de alimentos. E agora, quando os climatizadores foram instalados, como vai funcionar ali dentro da feira? Foi através de uma solicitação de uma área pública aqui em Três Lagos, por uma indústria do Rio Grande do Sul, que trabalha com a fabricação de ventiladores exaustores. O município, juntamente com a nossa Câmara, o prefeito Angelo Guerreiro, encaminhou lá para o doutor Cassiano, presidente da Câmara, com os demais vereadores, foi aprovada a doação dessa área e uma contrapartida social, uma mitigação, a empresa fez a doação dos aparelhos para o município. O município, então, abriu uma licitação para a instalação dos ventiladores e exaustores na feira. O que nós temos lá hoje são 60 exaustores, principalmente na parte de hortifruti, que estão instalados, e na praça de alimentação, nós temos os ventiladores e os aspersores de água, que acreditamos que vai facilitar e melhorar muito o clima naquele local. Futuramente, a feira central pretende, a prefeitura municipal, aliás, pretende colocar ar-condicionado ali na feira central ou ele não comporta? Não, a princípio não, até por causa da construção. A forma como foi construída a feira central, ali não tem como você colocar ar-condicionado. A feira tem que ficar aberta todas as suas portas para vários tipos de pessoas, que vão ali fazer as suas compras. Então, não tem ar-condicionado, não tem um sistema ainda que você possa colocar ali, que vá suprir a necessidade realmente. São os ventiladores que estão lá e que vão estar funcionando em três velocidades, vai depender muito da forma e do calor que vai estar no dia e os próprios funcionários lá, administradores da feira, é que serão os responsáveis em manter, procurar amenizar um pouco mais a temperatura com esse equipamento lá já à disposição. Certo, então, no caso, agora, feirantes e consumidores podem ficar tranquilos que calor eles não vão passar mais ali dentro. É, não vamos dizer que não vão passar, mas pelo menos vai amenizar bastante da forma como estava até sábado da semana passada, que foi o primeiro dia que nós colocamos para funcionar esses novos equipamentos. Já houveram alguns retornos positivos a respeito? Sim, nós já temos conversado com bastantes feirantes, principalmente frequentadores, principalmente agora, na segunda-feira e na quarta-feira que tiveram feira e eles têm só elogiado o município e já compreendiam muito antes. É que o município recebeu os aparelhos, mas nós tínhamos que licitar para fazer essas instalações. Certo, muito obrigado pelas informações, secretário. Eu volto com vocês aos estúdios. Na semana passada, uma doença que acomete felinos e é transmissível em humanos ganhou destaque em noticiários a nível nacional e em Três Lagos não há registro desta doença. Mas quem gosta de felinos dos méxicos precisa de alguns cuidados. Confira na reportagem. Dificilmente encontraremos um animal doméstico mais livre e independente que o gato. Mesmo assim, há quem não vive longe do animal. Na casa da professora Neide Ferraz são exatamente 30 gatos. Cada um deles tem o seu nome e o jeito de lidar. A professora ama seus gatos e nos relata que essa paixão por felinos existe há mais de 15 anos. E ela comenta como é criar tantos gatos assim. Eu procuro fazer da melhor forma possível e no caso graças a Deus os meus gatos ultimamente andam bem eles estão bem mas já tive muito problema com gatos assim com infecção de intestino problema de cálculo que gato tem muito cálculo que eu não sabia disso. Pois é dona Neide os felinos precisam de atenção. Todo gato doméstico precisa de cuidados indispensáveis para se manter a saúde e o bem-estar. A professora orienta que os bichando até os 4 meses podem ser deixados sozinhos em casa com mais tranquilidade mas a recomendação é não deixá-los sem algum tipo de acompanhamento por mais de uma hora e sempre levá-los ao veterinário. Levo no veterinário sim. Cuido deles justamente para evitar o mal. Na semana passada casos de uma doença que acomete os felinos ganhou repercussão a esporotricose uma micose transmitida por gatos a doença pode afetar tanto os humanos quanto os animais principalmente os gatos que representam mais de 50% dos casos como explica o coordenador do centro de controle zoonoses Everton Otoni. Esporotricose é uma doença fúngica causada aí pelo esporotrix esse fungo ele fica no meio ambiente fica no solo fica nos troncos de árvores e comumente ele pode aí acometer os animais mais propícios seriam os felinos também acomete os caninos mas é mais comum em felinos porque principalmente felinos de rua esses animais que não fiquem no seu domicílio que saem para a rua o que acontece esses felinos eles vão ali fazer ali afiar as unhas e costuma afiar em troncos de árvores onde pode se deparar com esse fungos no ambiente também e após isso ele está ali com as suas unhas com a sua pata toda ali contaminada e aí pode se coçar ou arranhar alguém e através dessa arranhadura entre em contato com essa ferida esse fungos vai infiltrar aí no ser humano no ser humano causando aí o possível desenvolvimento da esporotricose A doença não é grave nos humanos mas pode ser fatal para os gatos que também são vítimas da doença por isso o médico veterinário ressalta a importância de se conhecer os sintomas da esporotricose nos felinos Sinais clínicos que o felino pode apresentar o felino com feridas específicas aí no rosto na narina em volta aí na região dos olhos também evoluindo para até pneumonia então aquele animal que está ali com a dificuldade de respiração com o seio nasal sufocado então parar ter um olhar especial para esse animal para que possa ser conhecida clinicamente e depois confirmada por diagnóstico laboratorial para sim ter ali o partido de aí em diante para seguir tratamento ou se tiver muito avançado até caso mesmo de tomar uma outra atitude em relação até a autonase porque é uma zoonose em algumas regiões do Brasil cresce o número de casos dessa doença nos gatos na região sudeste a esporotricose está em nível pandêmico mas segundo o coordenador Everton Otoni não há registro dessa doença em Três Lagoas em Três Lagoas a gente não tem nenhum relato nenhum relato de se deparar com essa sintomatologia clínica de pessoas trazer o animal com esse diagnóstico laboratorial comprovado e querer entregar o animal porque tem tratamento tratamento às vezes ele é prolongado ele pode se estender até oito meses depende do quadro clínico do avanço que está a doença no animal é de risco a saúde humana pode gerar a mesma forma feridas na parte humana é ideal que se suspeite de algo procurar a unidade de saúde para que o médico de competência possa ali fazer os exames necessários e fazer o diagnóstico mas na parte clínica avançada do felino não tem como se confundir eu já vi um animal em outro município em área rural que tinha a esporotricose estava muito avançada então era uma gripe pesada e não sarava aquela ferida que não sara então entre as lagoas a gente vê os felinos saudáveis a cara deu ferida manchou tudo como é comumente a gente vê a leishmaniose nos caninos começar com as feridas em volta do olho no focinho no felino a esporotricose ela vai ter essa característica no rosto do felino e evoluindo para a parte respiratória quando tiver avançado essa principal visual para você diagnosticar visualmente por clínica a esporotricose muito obrigado pela companhia a gente se vê às 11 horas no tvc agora tchau apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida sicobi metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na capitão olinto mancini 3.565 rcn logica